Música Pessoal, bom dia, eu sou a Marina, estou aqui na segunda edição do Team Beata A corrida foi muito maravilhosa, o pessoal está de parabéns pela organização novamente Todo mundo que saiu de casa com esse tempinho meio frio, meio chuva Porque está cuidando da saúde, está fazendo bem Então você que não veio dessa, vem participar com a gente Ah, foi maravilhoso, correr aqui em Jaguareuna, um percurso bacana Esse aqui com esse vovão animado e foi o máximo Mais uma prova, o importante é estar no meio do vovão aí, galera super animada Foi uma prova bastante difícil, mas consegui E muito feliz de estar rodeada dos meus amigos e alunos de todo mundo Música 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 Música